A gente recebeu muito comentário, nos vídeos eu recebo muito no meu privado, a galera perguntando, será que ele é natural? Quando você levanta o braço, você sente um pouco ela. É o que eu disse para o pessoal, a gente não tem porque desconfiar, eu fiz para a parência de alguém que já tomou as coisas, mas a sua aposta é que ele é natural ou que ele não é natural? Tudo fala o que eles são. Ei, chega aqui comigo, tem um segredo exclusivo para você, você já se inscreveu no site da Darkness? Se você não se inscreveu, se inscreve lá para você receber todas as ofertas e promoções em primeira mão, mas é coisa exclusiva que você vai receber antes de todas as pessoas, então clica no link e se inscreve lá. Mais um dia que você está feliz, né? Salve galera da Integral TV, mais uma vez em Campinas, estou gostando desse tipo de conteúdo que eu gravo do lado de casa. Pois é, quanto tempo eu dou a sua casa para cá? Dez minutos, quinze minutos. Que difícil? É, uma hora e meia. Então, mas para a galera que não sabe, muitas vezes eu demoro duas horas e meia para gravar. Verdade. E aí, está bem? Uma menina, inclusive. Está meio difícil comer? Quanto é que você está comendo aí? De arroz e de frango? De arroz e de frango. Está empapuçando para descer. É, chega uma hora que fica difícil. Uma hora que descer, né? Mas você lembra da dica lá que eu falei para você? Quando enjoar de arroz com frango, faz frango e ovo. Frango e arroz. Está certo? Essa é a segreda. E ele não molhinha sem pensar em molhinha. O doutor Rodolfo que tem que dizer isso para ele, né? Eu, no espelho do Dioff, eu liberaria um pouquinho de molho, algum ketchup zero, alguma coisa zero aí, para facilitar para descer. Mas como na dieta dele, o doutor Rodolfo que está passando, então é melhor perguntar para o doutor para ver o que acha, mas acho que não vai ter problema não. Porque é difícil. E ainda é todo dia igual, mesma coisa. Não muda e o off é muita quantidade. E daí junta a intensidade de treino também. É muitas refeições, é muita refeição, é muita comida por refeição. E a tendência é aumentar. Chega uma hora que vai estabilizar, vai ter que aumentar. E daí é essa hora que você vai ter que ter uma inteligência e expertise para fazer umas comidas diferentes. Às vezes um tempero natural diferente, às vezes tentar deixar a comida um pouco mais molhadinha, entendeu? Pensar em formas para descer, porque é difícil. Hoje chegava uma hora que eu, esse arroz e frango eu fazia um mingauzinho, já fazia uma candia, fazia alguma coisa. O que está mais difícil para você hoje é comer? É, como eu estou, estou a ensinar mais dificuldade. Treino gosta, apesar de ter dificuldade, gosta. Treino é de boa, é bom, né? Aqui é uma parada que comer, mano, é fora, né? Comer é fora, mas já estou acostumando, já está bem mais fácil do que no início. Eu estava logo no início, no primeiro de janeiro, quando eu fui dormir, cara, dormia de barriga para cima. Porque é uma quantidade muito diferente. Sim, agora a gente ainda está bem mais rápida. Você acha que, por exemplo, se aumentasse a comida agora para você, você já aguentaria? Se aumentasse mais uma refeição, cabia. Mas a quantidade não? Não, só, tipo, se aumentasse mais uma refeição, claro, botar mais 350 de arroz e 150 de frango. Aguentaria. Caberia, seria sofrido que nem no início, tá ligado? Ainda está bem. Na hora que você estiver chorando, então... É porque, tipo, já como lento mesmo. Aí, cabia e gastei, aí eu pego mais lento ainda. E você sabe por que a gente está aqui? Não, né? Não, era isso que eu ia te perguntar. Porque quando você joga essas missões, assim, é que... Eu liguei para o Dr. Fernando, o Dr. Fernando é meu parceiro. Me ajuda em um monte de coisa, assim. A gente cuida de vários atletas que é parceiro nosso também. E liguei para ele e falei, cara, tem um caso aqui que a gente precisa mostrar para o povo que ele é natural. Então, aqui é a prova. A mãozinha está suando. Não, está de boa, né? A cara caiu na cabeça. Boa. A gente recebeu muito comentário nos vídeos, eu recebo muito no meu privado. A galera perguntando, ah, será que ele é natural? Você acredita? Eu falei, não, acredito. Eu acredito. Ele tem uma genética. Ele tem uma genética privilegiada e não tem por que ele mentir para mim. Eu estou fazendo a mente, olha. Eu estou jogando mais... Agora, não, olha. Ele falou assim, não tem por que ele mentir para mim. Agora você está ferrado, irmão. Se você mentiu para ele, é tipo assim, é do céu ou inferno. Estou jogando todo o peso. E aí, Hercules, você tem certeza? Mas está tranquilo, né? Então, está bom. Aqui a mão. Entende. É isso. É isso. Então, o pessoal do seu, eu falei, não tem por que ele mentir. Ele só que vai sair perdendo. Eu preciso saber sempre a verdade. Então, eu liguei para o Dr. Fernando e falei, cara, dá um suporte para a gente na preparação do Hercules e tudo mais. Dá uma ajuda para a gente nesse pedido de exame também. E daí é bom que o Hercules também, se precisar de alguém, já tenha um suporte para acompanhá-lo aí, né? Então, a gente já tem treinador, já tem nutricionista, agora um médico ajudando também, a gente assessorando a carreira dele. Então, é tudo para dar certo. Agora, o restante é com ele, né? O investimento feito agora, a suplementação, suplementação está recebendo, comida está recebendo, entendeu? Tudo certinho. Tem o ganhozinho dele ali mensal. Então, é... Mancando nós, ó. É, você se imaginou que você daria esse salto tão grande de uma, de assim, que desde que você entrou na Darkness, tem o quê? Dois meses, mais ou menos? Não tem... Não, em dois meses não. Você está na Darkness, você já tem o suporte de um atleta, tipo, profissional. Deu um pulo. Coisa que pouca gente tem. Ah, foi um pitbull, acho que, porra, é, se calma aí. Temos muito rápido mesmo, tipo, realmente foi... não falta análise, entendeu? É, whey, suplementação, alimentação, tudo... estou dando suporte, né? Aí, eu tenho que fazer, tenho que pegar resultados, né? Aí, agora, tenho querendo pegar no exame, mas nós faz. Eu falei pra ele quando eu cheguei lá na Darkness. Pode ser, sabe aquele doping fora de época? Verdade. Eu falei pra ele quando eu cheguei lá na Darkness. Que a galera bate na porra. Você vai se suprir. Você vai puxar sangue, pode tirar a qualquer hora que nós faz essa porra. Já estar aqui e já era. Bora, bora, bora. Fichado. Hoje, então, a gente vai... Hoje não. A gente vai pedir essas guias aí, mas no futuro a gente vai saber aí se o Hércules é natural ou não. Mente pro padre, mas não mente pro médico. Eu tô tranquilo. Pro padre é o seguinte, ele manda você rezar umas 10 na Maria, já tá perdoando. Vormir, velho? Eu tenho que saber como funciona a máquina. É só olhar pra mostrar. Já tem um momento. Já tem um momento. Já tem um momento. Aqui, não sei da Cone, né? É. Aqui vai fazer várias salas de atendimento. Então, aqui o consultório, a intenção, a gente que vive o fisiculturismo, o esporte, é fazer uma clínica mesmo, multidisciplinar, mas voltada para a saúde e alta performance dos atletas. Então, tem a minha pessoa como médico, que eu vou mexer com toda a parte da saúde. Tem a minha namorada que saiu aqui, que mexe com toda a estética facial, que é uma coisa que a gente, é pouco falado no fisiculturismo, que é esse fato de você subir, descer peso, atrapalha muito o colágeno do corpo e do rosto, para trabalhar a latinha dos atletas, entendeu? O que você acha que dá jeito no réconis aqui? O que você acha? Tem jeito para tudo, com certeza. No físico, acho que vai na latinha, acho que é difícil, né? Foi muito trampo. 20 anos para ser uma printa. Uma história só printa, pô. Não ia, não. Cara, milagro eu não faço, hein? É, é claro. Mas dá para resolver, né? Mas eu quero. Faz tempo que você não é médico, Donando? Que nada, eu vou sempre. Fiz uns exames hoje. Quero uma água. Quero? Quero uma água. Fiz meus exames hoje. O cara não toma água, velho. Tem que tomar 6, 7 vezes por dia. Toma. É mesmo, Donando. Ô, doutor, com quantos anos tem que começar a fazer aqueles anos lá de... Toque. Eu ia falar isso agora, deixa eu te dizer, eu vou ser mais uma alunária. O braguinha está doido para fazer exame, meu braguinha. Não tem hora de chegar nos parênteses, né? Não, na verdade, na verdade, quem está mais próximo é você. Não, eu estou. Ele já tem 70. Ô, pera. O Ecos aqui é o seguinte. A gente vai descobrir se realmente ele tem um potencial genético de mais receptor, porque o moleque é bom, tem muita maturidade no escritório de novo. Ou se nós vamos ceifar ele na mentira aqui. Tá uma bêbola. Então é o seguinte, o moleque... Eu fui treinar na Dyke House esses dias, eu vi ele treinando com o Leandro Pérez e com o Bruno, não. Tentando, né? É, o moleque puxa peso lá. Não, ele é bom. Ele é... É o que eu disse para o pessoal, a gente não tem por que desconfiar. Porque desde o começo, se não for o físico, o físico dele é bom. O físico aparenta de alguém que já tomou as coisas. Mas tem cara que é bom e nunca tomou, entendeu? Então vai da genética, né? Então, a esperança é que a gente não precise capar você mesmo. Claro. Algumas pessoas, tipo o monicólio, e até uma coisa médica, geralmente a raça negra mesmo, eles têm mais receptor androgênico. É isso. Entendeu? Eles crescem mais, entendeu? Eu só sou branco. E é. Mas a família é de preto, preto, preto e carvão. Minha família negra. O que acontece? Provavelmente você deve ter, geneticamente, dizendo, maior receptor androgênico, né? Então, por isso que você desenvolve mais fácil. E esses exames que a gente faz, como que você consegue ver a alteração, se ele já tomou algo ou não? Tem como uma pessoa vular isso, uma pessoa falar que ela é natural, sem ela ser? Depois de um tempo, por exemplo, depois de um tempo fica limpo ou não? Você vai acusar de... Depende do empilhamento da droga. Mas vamos supor, você pode estar com uma testosterona baixa, ou normal, mas dificilmente o teu SHBG vai estar baixo. Entendeu? Você não estava pegando, cara. Você consegue pegar o cara. Entendeu? É melhor assim, né? Porque, tipo, não gera nenhum argumento depois. A gente vai usar também o CPK dele, para ver se ele treina legal. Entendeu? O que é o SHBG, doutor? SHBG é uma proteína carreadora. Então, quando você olha no exame de testosterona, entendeu? Sei lá, você está com uma testosterona de 2 mil, mas não significa que aqueles 2 mil estão funcionando no teu corpo. O que funciona é de 3% a 5%, que é a testosterona bio disponível. Entendeu? Porque o SHBG, ele é como se fosse um ladrão. Ele é um carreador de testosterona. É uma proteína carreadora. O que está funcionando é o que está livre. A gente brinca porque está vacilando na corrente sanguínea. Então, quanto maior é o teu SHBG, menor é a inflação livre, bio disponível, que está funcionando no teu corpo. Então, na teoria, eu prefiro que você tenha uma texto de 1.500 com SHBG baixo, do que você tenha uma texto de 3.000 com SHBG alto, que só vai te dar colateral, que é a conversão periférica, ali em DHT, que é dia de testosterona, né? No caso, o 1.500 natural, já hormonizando? Não é possível, né? Eu tenho 700 de testosterona e meus dentes sempre estão puxando tudo. Pode ser que sim, entendeu? Pode ser que sim. Quanto maior o teu potencial de androgênico, vai ser melhor. O que a gente consegue estimar é pelo exame. Vamos dar morado no SHBG, no teu DHT, entendeu? Porque aquela enzima 5-alfredutase, ela converte o excesso de testosterona em dia de testosterona, através da 5-alfredutase. O DHT alto, para você, não é bom. Só faz cair cabelo, dá espinha, pele oleosa. Onde está o receptor androgênico do DHT? Está no mento, no dorso e no peitoral. Por isso que só dá espinha aqui no pescoço, no tórax e nas costas. E uma coisa interessante é que nas costas, anatomicamente dizendo, é onde tem maior espessura da pele. Onde que é a pele mais fininha? É na pálpebra inferior e superior. E onde que está a pele mais grossa? Nas costas. Por isso, o donário vai saber falar muito melhor que eu aí, que os atletas, geralmente eles, pré-palco, ali no palco, eles ficam fibrados, o glúteo, é difícil você fibrar as costas, a dorsal, porque a pele já é grossa. E se você tem um DHT alto te dando acne, espinha ali, e o processo inflamatório que a espinha gera, deixa ali, num tecido inflamatório, mais espesso ainda. Você era gordinho? Não, eu era mago. Nunca foi gordinho. Os três não apareceu, na verdade apareceu em ambos. Eu explico, o fato que você tem uma gineco, não é o brilhante, você está tomando hormônio. quando você treinar foi um ano, um ano depois, quando eu comecei a postar foto no Facebook, aí foi a galera que começou a marcar, mas isso gineco aí, mas isso gineco aí, aí eu peguei e falei, caralho, mas como é que é colateral de hormônio, se eu não fizer essa porra? Não, mas tem caso que ele não toma hormônio, aí eu pesquisei, foi aí que eu soube, aí eu comecei a estudar mais, consegui repartir os argumentos dos caras. A gente está falando um pouco aqui que ele está com o mamilo um pouquinho ali, por eminente. Não significa obrigatoriamente que ele está tomando hormônio. Ou tomou. Ou tomou, por quê? O que acontece? A gente sabe que da mesma forma que a testosterona, ela converte em DHT, igual eu falei, ela converte em E2, que é o estrogênio. A enzima que faz isso é aromatase, que converte testosterona em estradiol. A gente não tem uma glândula no corpo, igual o tireoide, que produz estrogênio. Ela é 100% proveniente da conversão periférica da testosterona. E o fato da gente treinar o estresse muscular, aumenta um pouco, sim, a tua produção endógena de testosterona. Quanto que a gente produz? Fala em miligramas. Nós, homens, produzimos na média de 10 a 15. Então, na média de 12 miligramas por dia. E a mulher produz de 3 a 5, uma pessoa normal. Quem treina pelo estresse oxidativo, pelo estresse muscular, pode ser que produz um pouco mais. Entendeu? Aí vai, do próprio metabolismo, ter essa conversão periférica ou não, do estradiol pela aromatase. Que é por isso que o pessoal, que não é o caso aqui, talvez, seu, que o pessoal usa o tamoxifeno, que é um cerno, modulador seletivo do receptor estrogênio, que vai atuar no receptor mamário, que nós, homens, eu, todo mundo, você, nós temos, a glândula mamária, tá? Ele vai atuar no receptor. Qual que é o remédio que corta a enzima, ali, safe na raiz? Que é anastrozol ou letrozol. Ele corta, não no receptor, mas corta a enzima mesmo. Ele derruba o estradiol. Beleza? Onde que tá a enzima aromatase no corpo? Da mesma forma que eu te falei que o DHT, que o 5-alfredutase que converte em DHT, tá no pescoço, no tórax, nas costas, o, a enzima da aromatase, ela tá no tecido gorduroso. Então, quanto mais gordinha a pessoa, quanto mais gordura tem a pessoa, mais enzima aromatase ela tem. Por isso que a gente fala que o gordinho, o termo médico, a gente fala que o gordinho era um paciente aromatizador, que ele aromatiza. Entendeu? Não tô falando que o magro não possa ter. Mas é maior. Mas a chance do gordinho ter é maior. Tanto a ginecomastia, quanto a lipomastia. Então, se você treina, se você tem uma testosterona natural, mais alta, a chance de converter também é mais alta. Entendeu? Mas, eu não tinha, eu nem treinava ainda. 13 anos. Hoje, pessoal, nós viemos preparados. Se ele estiver mentindo, não hoje, porque eu vou pedir um exame para provar por A mais B que ele é natural ou não. Calma aí. Mas vem cá, se ele estiver mentindo, já está aqui, preparado. Nossa, essa pinte. Para capar, olha. Essa pinça aqui, nós vamos morder o ovo dele, puxar. eu ia ser mais bonzinho. Está uma cortadinha ali no armário, está a lâmina de bisturi, então, está vendo? E o Fernando também. Tem que fazer mal qualquer também, Quero me fazer o mal, se eu estiver natural, tem que fazer o mal algum também, né? Só obrigação. Deixa eu fazer uma pergunta, isso aqui que tem aqui é para ilustrar a mesma quantidade de gordura com músculo? É um quilo de gordura e um quilo de gordura. A galera vê que músculo pesa. cara, o que você me olha de cima? a sua cortidão. Não, eu só tenho uma informação, você que se sentiu bolinado. você falou isso, já veio para mim na hora, o que é isso? Não, é para você ver um quilo de gordura e um quilo de músculo, a diferença. Vai. 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 um pouco para trás, um pouco para trás. relaxa aí. E essa aqui, isso aqui é uma mulher. Vira para a câmera lá, olha. Faz o seguinte, deixa eu examinar aqui, relaxa. Está crocante. Que zilindor. Eu tinha ambos, os mesmos tamanhos, só que esse daí, né? Tem pouco, você tem dinheiro. o governo falou, que acharia que era lipomastia mesmo. Não tem carocinho nenhum. Faz assim, faz assim. Só que quando eu sei que é, ela tipo ficou idêntica ao lado direito. O que ele tem, cara, ele tem, não é gineco não. Ele tem a, a lipomastia, deixa eu explicar para você, é a gordura, que fica em volta. O que você tem, igual eu te falei no vídeo ali, anteriormente. Todo mundo tem, a glândula mamária. O homem também tem câncer, de mama. É raro, mas tem. Você tem aqui, geralmente, ginecomastia, não é obrigatório, mas geralmente, dá mais de um lado só. Mas pode ser bilateral. Porque você tem um pouquinho de hipertrofia, um pouquinho só, na glândula mamária. Então, quando você levanta o braço, você sente um pouco ela. Mas, cara, fisiológico, fisiológico. Fisiológico. Na direita, não tem nada. Então, o primeiro veredito é que ele não tem um remédio. O primeiro teste, você passou. O segundo, porque cabelo, ele tem. É, cabelo. Entendeu? Porra, é possível ver um músculo diferente de um natural? O que muda assim? Cara, igual, ele treina já há bastante tempo, então, ele tem uma maturidade muscular. você vê que ele tem muita margem para crescer ainda. Você percebe que quem usa hormônio parece ter muita retenção de água. O cara toma hormônio, ele não tem a base. A base é treino e dieta. O hormônio, ele vai potencializar isso. Se você não tem a base que é isso, você não potencializa nada. Então, isso que a gente fala. Ele tem maturidade muscular, tem uma genética, sim, tem um desenho legal. E você percebe que é um músculo de verdade mesmo. Não tem retenção. a sua aposta é que ele é natural ou que ele não é natural? Sem fazer média. Tudo fala que ele seja natural. Não. Você. Se está na dúvida, a sua aposta. Minha aposta? A sua aposta. Para mim, ele é natural. Oh, está vendo aí? O cara de louco está gritando mais. Cara, é o seguinte, você tem margem para caramba. Você já fez o exame alguma vez na sua vida? Não. Nada, nada. Não vai poder que eu estou morrendo. mas assim, tudo indica que ele é natural mesmo. O moleque é bom, tem uma potência genética. Só que aí, sendo natural mesmo, cara, você tem que aproveitar a oportunidade que o Donato está te dando aí, que a integral está te dando, porque, cara, você tem uma carreira brilhante, trabalhar um mindset, entendeu? Você tem que ter a cabeça sempre alinhada aí com o que você quer, não vacilar, entendeu? E utiliza e aproveita a oportunidade que você está tendo, cara, que é igual eu ganho a Mega Sena. Você pega a empresa maior do Brasil que mais ajuda os atletas, entendeu? Está te ajudando, entendeu? Aproveitar e abraçar. Já estou aí, já estou abraçando. Então, fechoso. Braguinha, e a galera, o que a galera de casa aí acha? Eu acho que a galera... Não, deixa a galera comentar. O Hércules é natural ou ele já tomou as paradinhas? Eu acho que o é eu e eu para você eu